olha isso vai no mais outra lá em baixo outra lá olha o tamanho dessa piraia leva pra onde eu vou levar isso olha o que ela faz vamos botar que ela é amiga aí galerinha os amigos aí vieram amar uma rede aqui na entrada do valor ao resultado a cada uma malha 10 piranha Deus é mais olha só Deus é mais né piranha não foi embora e é malha é de oito malha oito tá tô com naré aquilo ali a tilápia cê tá doido será pra lá que vai ter as bruta então hein aí galera eles fecharam o valor aqui com a rede piranha aqui fez as festas tá não é só fica só enganando o cara bobeou ela dá uma pregada olha lá é pregar agora é pregar mas lá se botar com o alfa é não garra na ela ela é lascada mas tinha uma aqui agorinha cadê ela rasgar as malhas né vamos ver o que que tem mais aí vai mais outra olha mais outra velho cê é doido rapaz olha isso velho rapaz galera vocês não tem noção lá embaixo tem mais um monte olha lá é bom ela arrancar o couro você arrancar o couro dela fica boa fica aham e é gostosa da análaga só que me pegar aqui ó ó olha dá mole pra você ver ó lá ó ó mas tem mais duas da 11 graça Toma tem uma cana vai fazer um doce dela agora a tal ama vamos ver se tem mais pra la ah mas ela 당연ß essas tentaram passar por baixo oi tilápia mesmo só pegou duas olha lá mais piranha lá outra? mais duas essa anda em bando né? toma e cepa toma 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 ixi a outra lá ixi rapaz o que tem piranha? oh danada não confia nessa calma dela não não vou nada é rapaz o bicho pegou mato é mato tem muito tem muito mais de 10 já teve 10 já ficou pra trás olha lá galera 3 nossa deus toma receba na outra chama no parou de roncar na hora ta acordado ainda toma vixi olha a mão você ta doido galerinha pescar de rede no valão o resultado é esse ai não rapaz ela ta botando ela aqui pegando a tilápia os cabelinho olha olha oi 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 meu deus foi lá na boca dela rapaz não sei mas ta morto elas vão boiar vamos ver se tem mais pra cá galera opa outra outra olha lá e agora vem a tilápia toma sepa ela ó quebrou já era tinha uma tilápia ai cadê ela foi embora rapaz a tilápia vai embora as pirãs ficam agarradas ai no final tem a água vai embora ai no final tem a água olha 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 agora sim olha olha piranha toma toma o doce da cana doce dela ai olha agora pegou umas 3 tilápia junto ai esse cantinho aqui é o delas é o dela mesmo é e vocês tiravam lá e arrumavam só na beirada era mesmo 3 tilápia galera 3 tilápia galera o resultado final da rede ai a piranha é muito a piranha deu demais hein cê tá doido ta ai o resultado ai ó luxo